O vídeo de hoje era pra ser apenas mais um dia normal, mas enquanto eu estava em casa junto com a minha namorada Encontramos algo bizarro dentro do ursinho da minha filha adotiva E quando eu abri, não acreditei no que tinha dentro Rapaziada, olha só o que eu comprei mano, uma câmera de segurança nova Só que assim, ela não vai ficar aqui né, ela tá num tripézinho aqui e tudo mais Mas ela vai ficar no teto, obviamente Por enquanto ela tá aqui, tá tendo mais ou menos essa visão aqui Porque enquanto eu não coloco ela no teto, pelo menos eu já consigo utilizá-la né Vou ver se eu coloco também umas câmeras aqui do lado de fora também Talvez ali ou em outro canto, pra ficar de olho na área externa Uma também pra ficar de olho nesse corredor, que inclusive é onde os cachorros mais gostam de ficar E aí vocês devem estar se perguntando né, Brina, por que você tá espalhando câmera pela sua casa mano? Que que é isso? Qual que tá sendo o problema? Eu vou explicar, tá? Vocês sabem que algumas vezes o palhaço já invadiu aqui em casa né? Pois é, como o palhaço já invadiu aqui algumas vezes E algumas pessoas também já invadiram aqui, ficaram me espionando por aí Eu decidi espalhar câmeras de segurança pra minha casa pra eu ficar de olho em todo mundo A partir de agora ninguém mais invade, até porque essas câmeras que eu tô colocando Elas tem sensor de presença Então toda vez que ela detecta a presença de alguém, ela vai me mandar uma notificação no meu celular Elas tem inteligência artificial Então meio que elas sabem quem é quem, tá ligado? Elas sabem se essa pessoa que tá vindo aqui é uma pessoa que já mora aqui ou não Então ela reconhece até animais e tudo mais, entendeu? Então ela sabe quando é animal e quando não é Enfim, é muito legal Vou espalhar a câmera pela casa inteira E eu quero ver inclusive a Natália ficar me espionando, entendeu? Inclusive cadê a Natália, mano? Bom dia, meu amor Bom dia, já falou Como você está? Já, o que você tá fazendo? Estou organizando algumas coisas Ah, olha, tô vendo várias coisas aí, ó Câmera, coisa de gravação E tava tudo espalhado pela casa e a gente nem sabia Pois é, gente, estamos com um projeto muito da hora pra fazer aqui em casa Que é simplesmente Vamos começar a transformar aqui o nosso estúdio, mano Essa espuma acústica vai vir bem aqui no teto Vai preencher o teto inteiro Olha o tanto de espuma acústica que eu comprei, mano Muita coisa Agora eu só preciso achar alguém pra pagar Pra instalar isso aqui no teto pra mim Meu bem, olha só o passarinho que apareceu aqui na janela hoje Deixa eu ver Caramba, ele tava nessa janela aqui? Aham Que passarinho que é esse? Não sei, ele é estranho, tem um olho vermelho, olha lá Caraca, com olho vermelho ainda? Por que ele tava comendo a minha janela? Eu não sei, acho que tinha alguma coisa Ele é algum bichinho Amor, será que ele tá com um ninho ali? Pode ser Que bonitinho, velho, deixa eu ver Uai É, pelo visto eu não tô vendo ninho nenhum Nem passarinho Mas olha só Cheio de goiaba no chão, mano E as goiabas tão comidas, tá? Ou seja Aqui em casa virou simplesmente uma fonte de alimento pra vários pássaros É, meu bem Então deixa aí, né? Vamos deixar Ó Ó Eu ouvi Vocês ouviram, gente? Vocês escutaram? Tem um passarinho por aqui, mano Ó Tá bem ali, mano Aonde que tá? Eu não tô conseguindo ver, amor Amor Tem um passarinho aqui, amor Eu não tô conseguindo ver ele Vocês tão vendo alguma coisa, rapaziada? É pior que tá difícil de ver, viu? Achei Ah, mas ele acabou de sair voando Nossa, meu bem Tinha um passarinho bem aqui E eu tô achando que isso aqui realmente virou uma fonte de comida pra eles, tá? Ó, inclusive, você sabe que aquele negócio ali verde é eles que trouxeram, né? Que negócio verde? Você tá vendo essa coisa aqui na árvore? Ah, é como se fosse uma fita, ó Aqui na frente do meu dedo Ah, enfim, amor Essa é a casa deles e não vamos me perturbar, entendeu? Mano, inclusive Foi avistado uma espécie de onça aqui no meu condomínio E foi mais ou menos pra... Não tô acreditando Não tô Amor Amor Vem cá Vem cá, amor Olha ali Vem mais pra cá Olha aqui Você pôs ele ali? Eu não pôs ele em lugar nenhum, meu bem Eu não sabia nem que esse urso ainda tava aqui Como que esse urso veio parar aqui de novo? Tinha muito tempo que ele não aparecia Pois é, velho Ô, eu não tô aguentando mais Eu não tô aguentando mais esse urso Não vou parar Eu não vou parar Quer saber? Esse urso dessa vez ele vai se ver comigo Acho que eu rasguei ele Mano, eu rasguei o urso Meu Deus do céu É bom que às vezes agora ele não aparece mais Engraçado, amor O quê? Você tá conseguindo ver isso aqui? Olha isso que eu encontrei aqui dentro Tem uma espécie de... De papel Do nada, dobrado Ele tem papel e espuma? Não O urso não é feito de papel e espuma É só espuma, tá vendo? Vê se tem alguma outra coisa aí dentro Não Nada? Por que que tem? Peraí, deixa eu abrir isso aqui Será que isso aqui é, sei lá Um papel feito só pra preencher? Ou então pode ser, às vezes, uma coordenada também, amor? Meu bem, não faz sentido ter uma coordenada dentro do urso Deixa eu ver aqui, ó O que é isso? Amor O que que é isso? Eu não sei, meu bem Amor, isso tá muito estranho, velho Você percebeu que isso aqui é um desenho de um urso? Como se um urso estivesse gigante e... Sei lá Força do mal? Ai, meu bem Assim, eu achei que esse urso é exatamente isso, meio estranho Não, ele é estranho Mas por que que teria um desenho? E olha pra você ver Se você for reparar Esse desenho parece que foi feito por uma criança Ai, faz sentido Será que esse urso era de alguém? Aí meio que, sei lá Começou a acontecer alguma coisa meio estranha com a pessoa que tinha esse urso também E aí, do nada, a gente pegou esse urso Porque, se eu não me engano, a gente comprou esse urso há muito tempo atrás, você lembra? Meu bem, eu lembro A gente tava até na praia, ouvindo e tava com a gente Vocês não perceberam nada de estranho naquele ursinho de pelúcia que compraram naquela loja? Não, 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 não Não, ela... Foi isso que eu entendi? Mano Ou seja, ela tá falando pra gente evitar de deixar aquele ursinho de pelúcia sozinho aqui E cadê ele? Meu Deus do céu Aqui, né? Mano Cadê esse ursinho? Esse ursinho agora tá assustado Amor, amor Cadê você? Amor Ali Ali, ele ali Seu ursinho, amor A gente não vai ficar com esse ursinho aqui, tá? Que? A gente não vai poder ficar com esse ursinho aqui Por quê? A Alexa acabou de falar que esse ursinho, a gente não vai querer que ele fique sozinho aqui em casa Por que que ela ia falar isso? Pois é, velho Só que aí, a Lívia foi lá, a gente comprou aquele outro urso pra ela Que foi gigante, você lembra? Lembro Amor E se esse desenho estiver falando exatamente do urso gigante da Lívia? Que? Mas você sabe onde ele tá? Não Vamos procurar ele Tá Vamos procurar ele porque se esse desenho for verdade, esse urso gigante realmente não é do bem Tá É, eu vou procurar aqui Aqui, se não me engano, era onde a Lívia tinha um esconderijo secreto Não, esse aqui é tampado A Lívia não vai ter esconderijo secreto aqui É nesse aqui, ó Aqui debaixo era um esconderijo secreto da Lívia Mas pelo visto não, nada do urso por aqui Beleza, galera, eu vou procurar, sei lá, vou procurar aqui nos quartos Tudo bem que aqui não tem muita opção também pra ver O que que é isso? Ah, cadeirinha antiga da Lívia Sei lá, às vezes dentro aqui do guarda-roupa Pode ser que tenha alguma coisa Deixa eu ver na parte da Lívia É, aqui também não tem nada Porque vai que, sei lá, ele se escondeu justamente na parte dela, entendeu? Tá É, aqui no estúdio, que é onde era pra eles estarem, né? Não tem nada Tem aqui as espumas como eu mostrei pra vocês Tem aqui também a parte do escritório que a gente ainda tá montando Que também não tem nada, não tem urso nem nada Tem até o Papai Noel aqui que a gente usa de decoração nos dias de Natal E tem um bilhetinho aqui, inclusive, que eu acho que foi feito pela Lívia Tá escrito te amo Mas enfim Nem sinal do urso aqui dentro do estúdio Dá uma olhada aqui no banheiro também Nada E nesse outro quarto Mano, não tá aqui, não tem urso gigante Parece que, sei lá, esse urso só aparece quando ele quer, entendeu? Amor Não encontrei Não encontrei aqui no estúdio Não, eu também não Aí nos quartos também não tá? Nada Ah, mano, sério Isso tá estranho Vamos pegar esse urso pequeno? Amor Cadê o ursinho que tava ali? Meu bem Ele tava bem aqui Ele tava bem aqui Você tirou ele? Não, não tirei Claro que não Ai, meu amor Olha isso Ele deixou só aquele desenho bizarro Só o desenho bizarro ficou O ursinho mesmo que tava aqui Não tá mais Tá, o que que a gente faz? Eu não sei, meu bem Eu não faço ideia Eu só sei de uma coisa A próxima vez que esse ursinho aparecer A gente não vai mais tirar os olhos dele Pode ser? Pode A gente não vai mais tirar os olhos dele